Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje eu estou aqui para mais um vídeo de experiências bizarras. Eu estava dando uma olhada nos comentários e eu cheguei um comentário que me pedia para misturar Coca-Cola, na verdade era refrigerante com leite em pó. Eu trouxe aqui uma Coca-Cola para a gente misturar com leite ninho, galera. E aí, o que será que vai acontecer? Vai virar uma Coca-Cola de leite? Vai ficar uma coisa... Eu vou ter que tomar, galera. Vou ter que provar para a gente ver, me pedir assim, para misturar e para eu provar também. Então, galera, se vocês estão curiosos para saber o que vai acontecer com essa mistura, deixa logo o seu gostei aí, por favor. Eu sei que você vai deixar, eu vou contar até três e você tem uma missão de deixar o gostei aí, tá? Não precisa nem pausar o vídeo, vai lá. Um, dois, deixa o gostei, vai. Dois e meio, eu sei que você vai deixar. Três, eu sei que você deixou o gostei porque você é meu amigo e é nóis, tá? Então vamos lá, galera. Nossa Coca-Cola de latinha e nosso leite ninho, vamos lá. Primeiramente eu vou colocar a nossa Coca-Cola aqui. Lembrando, não faça isso em casa porque é só uma versão teste, né? E é isso aí, vamos lá. Primeiramente vamos colocar nosso leite... Hum, Coca-Cola. Nossa Coca-Cola está aqui. Agora, quantas colheres de leite ninho será que eu coloco? Colocar quatro colheres de leite ninho, tá bom? Acho que sim, bora lá. Uma, eita, ó, ferbilhou. Duas, três, quatro. Quatro direito, quatro. Beleza, galera, agora nós vamos ver o que vai acontecer. Será que vai ficar bom, bom, bom? Não sei, será? Vamos ver. Três, dois, um, ativando o Coca-Cola com leite ninho. Caraca, velho, virou um Nescau. Virou um achocolatado. Nossa. Caraca, será que será que acabou? Eu estou com medo. Bora lá, bora misturar. Mistura muito. Espera. Caraca, galera, olha isso. Olha como ficou essa gororoba. Está com um cheiro assim, sei lá, não sei nem explicar, parece que é leite com, sei lá. Quando tu pensa que vai sentir o cheiro de leite, tu sente o cheiro de Coca-Cola. É muito louco. Vamos colocar aqui, nossa, ajuda aqui para centralizar aqui a nossa, nossa bebida de, que a gente vai tomar. Você também vai tomar? Vamos colocar aí na nossa taça chique. Sei lá o que que é isso. Galera, será que eu tomo, galera? Isso aqui está muito, sei lá, muito estranho. Será que eu vou provar? Um, dois, três e... Muito estranho. Mas vocês me desafiaram a tomar um copo desse todo, será? Se eu tomo? É, mais ou menos assim, só porque a Coca-Cola estava quente, mas ficou do mesmo jeito. Lembrando, eu não faço isso em casa porque é uma mistura, se a gente não sabe, foi apenas um teste. Então, espero que vocês tenham gostado dessa mistura muito louca do nosso Nescau de Coca-Cola. E é isso aí. Deixe seu gostei, um abraço e até a próxima.